E aí DJ Nando GFD, solta essa porra vai Vai ser, vai ser tá na Gluck Corpo é tão adaptado Hoje pode com vapor Corpo é tão adaptado Vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão Aquecendo a procedinha por menor da facção Aquecendo a procedinha por menor da facção Por menor da facção Aquecendo a procedinha por menor da facção Vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão Aquecendo a procedinha por menor da facção Aquecendo a procedinha por menor da facção E aí DJ Nando GFD, solta essa porra vai Solta essa porra vai Vai ser, vai ser tá na Gluck Corpo é tão adaptado Vai ser, vai ser tá na Gluck Vai ser, vai ser tá na Gluck Corpo é tão adaptado Hoje pode com vapor Com gerente e com soldado Hoje pode com vapor Com gerente e com soldado Vai ser, vai ser tá na Gluck Corpo é tão adaptado Corpo é tão adaptado Vai ser, vai ser tá na Gluck Corpo é tão adaptado Vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão Isso vai ser chocante Aquecendo a procedinha por menor da facção Aquecendo a procedinha por menor da facção A trai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão Aquecendo a procedinha por menor da facção 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 Obrigado.